Galera, faz um tempo que eu não trago pra vocês essa série aqui do Grande Canyon, saltando com carros no Grande Canyon, faz tempo hein, isso aqui faz tempo, então já deixa o seu like, se inscreve, compartilha, ativa o sininho, me siga no Instagram, roubamachineplay, estou fazendo live na roxinha, link está na descrição, só com os carros do Automation aí, os carros rápidos do Automation, ó, usando esse aqui, ó, aqui, outro, tem mais outro aqui, tem 12 carros no total, ó, os carros do Automation, ó, nossa. Ó, esse aqui, ó, os carros bravos do Automation aí, beleza? Aqui, ó, rampou aqui, né, tentar cair certinho aqui, pelo menos, e o carro que mais longe vence, faz tempo que eu não trago essa série aqui, viu? Vambora, o carro que mais longe vence, bora. Ó, vamos lá, vou tentar até cair certinho. Ó, oxi, ai, não, 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 não foi, ainda foi, desliga o carro. Nossa, achei que o carro não ia ali. Nossa. Beleza. Olha o tamanho do escapamento do carro. Beleza. Vambora. Pera aí. Nossa, o tamanho do carro, né? Ah, isso aqui é sem condição, pera aí. Calma, calma. O tamanho do carro. Nossa, acho que foi muito rápido. Nossa. Vou desligar. Mas mesmo assim, ó. Ah, mas eu desliguei, eu apertei pra desligar, mas eu não tô acelerando. Eu tinha perdoado pra desligar, mas não foi. O problema é que se tiver outro carro que bater aqui, vai dar ruim. Agora vai dar ruim. Vambora. Nossa. O carro parece um neon. Será que foi? Nossa, muito rápido. Tá difícil, tá difícil, viu? Ai, ai, ai. O sistema de impacto freou o carro. Tá bom. Tá bom. Por enquanto os carros estão indo. Olha, isso aqui é elétrico. Será? Eu não lembro da velocidade. Eu sei se era 180 km por hora. Olha aí, ó. Pera aí, desliga. Desligou. Não desligou, eu apertei pra desligar. Olha, eu posso controlar. Eita, que esse aqui vai longe. Esse aqui é o... É o... É pra ser o Rimac Concept, se eu não me engano. Eu acho que o carro freou sozinho. Ah, foi o mais longe. Vambora. Ó, esse aqui é brabo. Ó, vambora. Nossa. Eu acho que era 180. Ai, ai, ai. Será que foi? Ai, não, 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 não. Mas eu vou de novo, viu? Vou de novo. Vou de novo. Pera aí, vou de novo. Dessa vez eu vou de novo. Vamos lá. Não é 180. Esse carro depende do carro. Agora foi. Não é possível. Até fui. Porque o carro não... Olha lá. Se outro carro acontecer isso, eu vou de novo. Ih... Olha. Nossa. Tá bom, né? Ir reto aqui mesmo. É. Eu quero ver, hein. Agora eu quero ver. Nossa. Agora eu quero ver. Agora... Agora eu quero ver. Eu tô tentando cair o mais certo... Certo... Por... 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 Nossa. Falando até errado. Certo possível. Calma. Nossa. Quase que... Aí. Ah, né? O pior foi aquele ali da frente ali. Esse aqui é a roda... Não é nem ali na frente, ó. É a roda do meio, ó. Olha lá, ó. É tudo bugado. Esse aqui estoura o pneu. Esse aqui eu acho que vai estourar os pneus. Não é que eu acelerar muito. Olha lá. Olha lá, olha lá. Eita, carro ruim, viu? Pera aí. Vamos de novo. Vou de novo. Vamos lá. Ó, 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 ó. Aí, aí. Eita, carro ruim mesmo. Ó, nem vira direito. Tive que acelerar um pouquinho mais nesse carro aí. Olha lá, ó. Olha lá. E ainda... Nossa, quase que não foi. Nossa, esse carro é horrível. É horrível. Essa Fórmula 1 é horrível. É horrível. Próximo veículo. Nossa. Nossa. Esse aqui também, né? Se o que tiver de carro na frente, esse aqui vai empurrar. Ah, e esse aqui é lerdo. Ele passa e ele é lerdo. Será que vai dar certo? Nossa. Tinha que ter em caixa baixa, talvez. Caixa alta. Nossa. Nossa, foi. Olha que maravilha. Olha onde que o carro foi. Passou. Passou. Olha. Brincadeira, viu? Ó, quer ver que isso aqui vai melhor que aquele carro lá? Ó, ó, ó. Eita, ó. Aí, freio, ó. Ó. Eita. Eita. Ó. Isso aqui não vai melhor que aquele carro lá. Tá aí, ó. Calma. Acredito que vai. Nossa. E foi mesmo, ó. Nossa, acabei acelerando demais. Olha. Olha. E o sistema de impacto aqui que freia sozinho, ó. Olha aí, olha aí. Mas olha. Foi melhor ainda do que aquele carro azul, ó. Ó. Vamos lá, o próximo. Esse aqui é desesperado, esse carro aqui, ó. Esse aqui é muito rápido. Olha aí, ó. Calma. Ah, já entortou a frente do carro ali. Ou não. Não dá nem pra controlar o carro. Nossa. Eita. Desliga o carro, desliga. Ué, eu freiei sem querer. Não, né? Ah, vamos ver. Esse aqui é elétrico. Tem elétrico e é turbo ainda, né? E é turbo. Tá, vamos ver. É ruim de tentar controlar a velocidade desses carros. É meio ruim. Não sabe se tá rápido demais, se tá devagar demais. Olha lá. O sistema de impacto freou o carro. Mas o azul ali foi o pior mesmo. Vamos lá. Vambora. Vambora. Esse aqui, esse aqui é brabo. Esse aqui é brabo. Tô tentando controlar a velocidade, mas não consigo, ó. Faz um tempo que eu não gravo essa série aqui, galera. Mas tudo bem, né? Nossa, tá lagando, lagando tudo. Nossa, o carro... Nossa, galera, começou a lagar tudo. Acho que é o carro que começou a lagar. Vou até restaurar ele, ó. Acho que foi o carro que começou a lagar, viu? Nossa, cê é louro. Dei uns lag brabo aqui por causa desse carro. Então é isso aí, galera. Quem ganhou foi aquele carro amarelo, né? Esse aqui... Eita. Eu tive que restaurar o carro ali. Eu acabei tirando esse aqui do lugar, mas o vencedor foi o amarelo lá. Tive que restaurar porque o outro carro lá começou a lagar tudo, né? Cê é louco. Mas é isso aí. Olha onde é que o outro parou. Tem condição, né? Vai ganhar como também, né? Só se viesse um meme rampasse aqui e parasse aqui em cima ou faça por foto do mapa. Cê é louco. É aí, ó. Então é isso aí, gente. Deixa o seu like, se inscreva, compartilha, ativa o sininho. Eu estou fazendo live na roxinha todos os dias, beleza? Me sigam lá. O link está na descrição. Me sigam no Instagram, RoboMachinePlays, beleza? Deixa o seu like. Galera, comentem. Deixa nos comentários aí, galera. Deixem bastante comentário aí de ideias para vídeos que vocês gostariam de ver aqui no BNG Drive. Deixa nos comentários aí. Comentem bastante. Ah, machine e tal coisa. Tal carro e tal mapa. Deixem bastante comentário aí, gente. Beleza? Então é isso aí, beleza? E até o próximo vídeo. Valeu, falou. Tchau. 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 Tchau.